Música Nós estamos de volta no Unisul Profissões e hoje estamos conhecendo mais sobre o POC, Programa de Orientação de Carreira da Unisul. A iniciativa oferece planejamento de profissão e orientação vocacional. Está aqui no estúdio conosco a coordenadora Valdirene Brinin de Souza. Então Valdirene, voltando a essa questão do programa, com que idade o jovem pode participar? Esse jovem estando no ensino médio, já concluiu o ensino médio, começou uma carreira, não se identificou, quem que pode participar do POC? O programa abre espaço para todas as pessoas que estão em dúvida na sua vida profissional. Então a partir do primeiro, segundo ano do ensino médio, quem precisar, sentir necessidade, já pode entrar em contato, pode se inscrever e até qualquer momento da carreira que essa dúvida puder surgir. Então, fiz a minha escolha, não estou muito identificado com ela, pode procurar o auxílio do Programa de Orientação de Carreira. Ou mesmo aquelas pessoas que já escolheram e se identificaram e que gostariam de fazer um planejamento, uma orientação para que caminho seguir dentro da sua profissão. E também tem aquelas pessoas que não estão estudando, mas que gostariam de retomar os estudos, que gostariam de se qualificar de alguma maneira e que não sabem direito em que área apostar. A gente também busca desenvolver atividades com essas pessoas. Então qualquer pessoa que esteja cursando o ensino médio aqui da região, que tenha interesse de participar, pode entrar em contato e se inscrever. Agora vocês vão auxiliar nessa escolha, vocês não vão decidir pelo jovem? Não, de forma nenhuma. É um processo em que a gente auxilia a pessoa a se conhecer um pouco melhor, conhecer melhor o mundo do trabalho, identificar os seus interesses, os seus projetos profissionais e buscar um caminho, então, que para ela faça mais sentido nesse momento de escolha. Quanto tempo tem de duração o programa? Como é que funcionam os encontros? São encontros individuais ou em grupo. E geralmente a gente faz em torno de quatro a seis encontros. Às vezes menos, às vezes mais, depende do nível de dúvida que a pessoa chega. Tem algumas pessoas que já têm uma ideia e gostariam apenas de confirmar e tem aquelas que não têm ideia nenhuma e que aí precisam começar o processo de forma mais gradual. Mas geralmente até os seis encontros vocês conseguem fechar? Geralmente conseguimos. Se precisar de mais alguns encontros, a gente também estende. Mas em média a gente fica em torno de seis encontros com a pessoa. Agora atualmente a gente observa na internet, nós temos vários testes vocacionais, né? Qual é o risco que o jovem corre de fazer um teste vocacional sozinho, sem a orientação de um profissional? O risco que ele corre é de não conseguir encontrar uma resposta que ele espera. Porque na maior parte das vezes os testes que são postados na internet, eles não são testes validados. Na realidade os testes psicológicos de orientação profissional, eles não são disponibilizados na internet. Então os que estão lá não são os validados. E mesmo os testes psicológicos, eles não apontam uma única profissão. Eles vão apontar uma área e cada área vai ter em torno de 20, 30 profissões que podem ser a escolha. Então o risco que ele vai correr é de não conseguir escolher a partir do resultado que encontrar. E aí a necessidade então de refletir, de buscar uma informação maior sobre si mesmo e sobre essas profissões. Dentro do POC vocês aplicam o teste? Em alguns casos sim. A gente nem sempre utiliza porque muitas vezes não tem a necessidade. Mas quando a gente percebe que vai ser um instrumento importante, que vai auxiliar, que vai trazer um resultado benéfico, aí a gente utiliza. Valdirene, para quem está nos assistindo agora, está indeciso nesse dilema, não sei o que vou fazer, estou terminando o ensino médio, pode fazer a inscrição do POC hoje? Pode fazer hoje, pode fazer agora por e-mail, é o poc.sul.br ou pode entrar em contato com a gente pelo telefone que é o 3621-3488. As inscrições estão abertas durante o ano todo e o atendimento é totalmente gratuito. E a pessoa pode, as inscrições estão abertas sempre, não tem turmas? Não, não tem turmas. Como os atendimentos são individuais, a qualquer momento a pessoa pode entrar? Pode entrar a qualquer momento. Porque quando a gente tem Enem ou vestibular, a gente tem determinados períodos do ano, né? Isso, isso. Mas como a gente tem várias demandas que são diferentes, então nem todas as pessoas vão prestar o Enem ou vestibular. Então, muitas vezes a pessoa está querendo se planejar para o ano seguinte e mesmo já passando as datas das provas desse ano, a gente continua o trabalho. Então, durante todo o ano letivo, a gente tem atividades do POC. A pessoa vai fazer a inscrição hoje, já vai começar ou ela vai para uma fila de espera? Hoje a gente está abrindo espaço para os atendimentos imediatos. A gente está com uma boa equipe agora de atendimento e estamos esperando as pessoas se inscreverem. Então, o pessoal não precisa se preocupar que vai demorar porque já vai começar logo. Vai começar logo. E os atendimentos são gratuitos? São todos gratuitos. Basta a pessoa se inscrever que a gente entra em contato e faz o atendimento. Funciona aqui na estrutura da Unisul também? Funciona. Funciona no serviço de psicologia que fica no bloco C aqui na Universidade, aqui na Unisul. Materiais também, tudo que for utilizado, tudo é disponibilizado pela Unisul? Tudo, tudo pela Unisul. A pessoa só precisa se inscrever e participar. Para a gente concluir, então, vou deixar o espaço aberto para você convidar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo agora, nesse momento, está com essa dúvida, com esse dilema de qual profissão seguir para frequentar o POC. Quem sabe vai conseguir solucionar esse grande problema. Por favor. Então, estamos esperando. Você que está em dúvida, que busca desenvolver a sua carreira, que busca encontrar uma profissão que vai se encaixar com o seu projeto de vida, entre em contato conosco, que o POC vai receber com todo o espaço e estrutura que a gente disponibiliza para auxiliar a fazer essa escolha nesse momento tão importante. Então, só para a gente reforçar os contatos, o e-mail é epoque.sul.br. E o telefone? 3621-3488 Funciona, o atendimento é aqui em Tubarão, né? É aqui em Tubarão, isso mesmo. Obrigada pela sua participação, muito sucesso e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E nós encerramos mais um programa. Na próxima semana estaremos de volta para auxiliar você na escolha da profissão. Obrigada pela companhia e até lá. Obrigada pela companhia e até lá.